Oi Solange, miga, eu assumi seu lugar hoje Assumi, chefe O que você tá fazendo aqui? Eu vou comandar o programa É sério? É sério Eu só peguei o microfone Eu posso? Pode Hoje eu vou te entrevistar Tudo bem, Cecília? Eu sou muito sua fã, cara Então, chefe, você vai lavar a cabeça dela e ensinar pro pessoal de casa como lava, como se lava a cabeça Mas o que você tá fazendo com esse microfone na mão? Eu tô invadindo aqui o programa Você é Solange? Eu sou a Solange Porque a minha neta chama ela de Solange Eu também chamo ela de Solange Ah, então tá bom Eu tô comandando aqui hoje Você comanda? Comando Então vai Não, você é a nossa professora Então beleza Você vai ensinar as meninas de casa, os meninos a como lavarem a cabeça certo Isso, exatamente Vamos começar? Vamos Então, falando sério, hein? Falando sério, né? Então hoje, boa tarde pra vocês, boa noite pessoal do programa Convívio que está nos assistindo hoje Eu vou ensinar vocês como se lava a cabeça a pedido das pessoas Eu já ensinei uma vez E muita gente onde eu entro e falo, nossa, repita aquela dica E a Solange Magon encontrou uma pessoa essa semana na rua Que não conhecia a Solange pessoalmente E essa dona, quem, Solange? A dona Rosângela Um beijo pra senhora Que a senhora pediu que reprisasse a dica Então eu vou reprisar Porque muitos pedidos, inclusive, pra senhora, tá? Então vamos lá Pra você lavar a sua cabeça na sua casa O que que você precisa fazer? Entrar embaixo do chuveiro Obviamente, né? Entrou embaixo do chuveiro Molha bem o seu cabelo Tá certo? No couro cabeludo das pessoas Tem um excesso de oleosidade Essa oleosidade que tem em excesso Chama-se manto ácido O que que é esse manto ácido? O manto ácido é a oleosidade do seu cabelo Que agora eu vou passar shampoo Vou passar condicionador Aí você vai saindo na rua Tem poeira Aí a água tem cloro Vai ficando todos esses restos No seu couro cabeludo E aí ele forma que nem uma película Em cima do seu couro cabeludo Então não adianta você comprar shampoo de supermercado Encher a mão Pra fazer aquela espumeira lá, tá bom? Depois eu vou explicar pra vocês O que que tem no shampoo de supermercado Que o shampoo que você compra no salão de beleza não tem Mas no momento Nós vamos tirar o manto ácido Então você molhou o seu cabelo no chuveiro E você vai esfregar com as suas mãozinhas Você vai esfregar o seu cabelo Tá? Ó, com a ponta dos dedos A sua mãozinha como se fosse uma aranhinha Você esfrega, esfrega Pra dissolver, quebrar Essas partículas de gordura Pra quebrar esse manto ácido Que tem no seu cabelo Aí você esfrega Bem esfregadinho Todo esse cabelo Pra quebrar todo esse manto ácido Por quê? Porque você vai economizar Cabelo A gente lava com quatro gotas de shampoo Tá bom? Então Como? Quatro Porque se você lavar com mais E espuma muito É porque esse shampoo tem muito sal Entendeu? Ó, tirei o manto ácido Como você vai fazer embaixo do seu chuveiro Vamos enxaguar de novo Vamos enxaguar esse cabelo Ó, já saiu uma água branca Ó, gente Só de tirar o manto ácido Tá? Super interessante, né? Muito Então, é assim, ó Depois eu vou usar um shampoo de marca Da Keone No cabelo da nossa modelo Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pump Eu vou apertar ele pouco, ó Se vocês olharem aqui, ó Eu vou fazer uma moedinha de um real No cabelo Pra lavar a cabeça dela, ó Uma moeda de um real Aí eu vou pegar Na sua casa Você vai fazer isso Essa moedinha de um real Vai pôr a mãozinha aqui, ó Vai passar em toda essa parte Onde seu cabelo transpira mais Eu tô quase comendo o microfone aqui Mas tudo bem Oh, perdão É que é a primeira vez que eu gravo um programa Então, ó Eu já passei o shampoo em volta E aqui no cucuruco, ó No cucuruco da pessoa Aí você vai ver que não faz muita espuma Mas eu vou dar uma Uma molhadinha de água Aí o negócio vai espumar Olha, gente O primeiro shampoo Faz, é... Dois dias que a Natália não lava a cabeça Nossa modelo E olha, uma moeda de um real Que significa quatro gotas O que já fez espuma no cabelo dela Olha isso Aí nós vamos lavar bem aonde Onde nós transpiramos Que é a nuca da gente Agora no inverno ficou oleoso, né Quer dizer, o cabelo inteiro fica, né Porque a gente se cobre E o suor vem tudo pro rosto e pra cabeça Então nós vamos lavar Já espumou bastante Eu sei que você tá acostumado Às vezes com um shampoo de supermercado De espuma Uma que não vai fazer A consequência da lavagem Do couro Está vindo pras pontas, ó Então eu vou lavar as pontas Certo? Se o seu shampoo Que você compra no supermercado Espuma muito Você fique atenta Porque ele tem sal Entendeu? É o sal que faz a espuma do shampoo Então todo shampoo tem sal Esse também tem sal Só que é o sal próprio pra shampoo Agora Os que você compra Que é mais barato Ele vai por sal de cozinha, né Amiga, então aí é complicada a história Aí faz aquela espumeira E você acha que você tá fazendo assim Nossa, ficou muito limpo Porque fez uma espumeira Não A limpeza é a mesma Entendeu? Então passamos o primeiro shampoo Vamos enxaguar com água Abundante Tá? Super interessante E eu não sabia que o sal Fazia tão mal assim pro cabelo É o sal que faz a espuma Aí abre toda a cutícula do seu cabelo Aí fica todo ressecado O seu cabelo Você não sabe porquê Porque a cutícula do seu cabelo Tá toda aberta Então quando você enxaguar O seu cabelo em casa Você, ó Faz esse movimento, ó Pra tirar Tirar aquele shampoo, ó Que tirou o manto ácido do seu cabelo Certo? Então aqui, ó O que eu tô fazendo aqui, ó Tira Né? Na sua casa é mais fácil até Do que você Né? Que aqui a gente tem prática Mas em casa é super facinho Fazer isso daqui, ó Deixa eu fazer uma pergunta, chefa Pras pessoas que lavam a cabeça em casa Qual é a temperatura ideal Pra lavar o cabelo? Então a água não pode ser muito quente Porque a partir do momento que você molha seu cabelo Você abre as escamas do seu cabelo Então por que que abre as escamas do cabelo? Pro shampoo entrar Entendeu? Então se você puser um shampoo de mercado Vai entrar as coisas ruins Se você puser um shampoo de marca O que ele tiver de nutrientes De vitamina Vai entrar no seu cabelo Então por isso que é a diferença De um shampoo comprado em mercado Que seu cabelo vai ficar reganhado E um shampoo que você compra no salão de beleza É caro? É caro Mas ele dura 4 meses Vale a pena investir Vale porque se você dividir esse shampoo em 4 Porque como usa só 4 gotas Moedinha de 1 real pra lavar Se você dividir em 4 Se você for comprar um shampoo Porque no mercado você faz Você não tem dó Bota a mão Você põe no carrinho um por mês, né? E aqui não Você compra um shampoo e dura 4 meses Então ele vai custar o mesmo preço Que legal E na verdade você vai investir numa coisa boa, né? Sim, com certeza Principalmente da Keune Então vou eu ocupar aqui Mais uma moedinha de 1 real Tá vendo? Vou fazer assim na minha mãozinha Sem quebrar a partícula do shampoo Não tô esfregando Eu só passei Vou passar aqui em volta de novo Que é onde transpira E vou passar aqui no cucurucu Certo? Lembre-se de que Pra espumar mais O que nós vamos fazer? Você vai estar lá fora do chuveiro Você vai entrar no chuveiro Deu uma molhadinha Olha lá Olha agora, gente Como já limpou muito mais Ó Duas moedinhas de 1 real Oito gotas de shampoo Tá bom? Então se você comprar um shampoo da Keune Que hoje é 300ml? 300ml 300ml Você vai ter Uma parte lavada, viu? Ah, vai durar mais ou menos uns 4 meses? Mais ou menos 3 meses e meio 4 meses Olha isso, gente O que faz de espuma Com só uma moeda de 1 real E não precisa ter medo, viu, gente De carcar a mão no couro cabeludo Não, esfrega mesmo Você não pode pôr a unha Desde que você tá pondo a ponta dos dedos É ótimo Você dá uma calcada Você tá lavando mesmo o cabelo Você tá ativando a circulação do couro cabeludo Os seus vasos sanguíneos Olha, gente Que coisa mais linda Olha E o cheiro, gente Nossa Olha, gente Que delícia Fora tudo que eu já joguei fora pra live aí, né Olha O que sobrou aqui Isso com duas moedas de 1 real, tá Se você lava a cabeça todos os dias Você pode usar só uma vez o shampoo Então é um shampoo que dura bastante Aí nós vamos enxaguar Isso você tá lá embaixo do seu chuveiro, tá Então vamos enxaguar E aqui eu tava falando pra vocês Do vaso sanguíneo de vocês Ele fica feliz Quando você esfrega um pouco sua cabeça Entendeu? Sem unha, gente Só com a pontinha dos dedos Ele fica todo feliz Porque a circulação dele vai fazer Uh, 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 uh Lá dentro, sabe? Não vai ficar só Tudo paradinho que nem ele é Ele vai ficar todo aceso Por quê? Porque você tá fazendo Vamos, funciona, nego aí Vamos E ainda usando coisa boa Ele já fala Eba, vem coisa boa por aí Então ele vai Os seus vasos sanguíneos vão adorar Então a água também não pode ser muito quente Porque se a gente pegar um microscópio E ver o couro cabeludo da pessoa Quando ela lava com água quente Os vasos sanguíneos, gente Ficam todos aparentes vermelhos Não mostra quase nem couro cabeludo E... Então é muito importante Você lavar a cabeça com a água de morna Para a fria, tá? Então, ó Enxágua, enxágua bem esse cabelo Nossa, gelou, coitada Enxágua bem esse cabelo aqui A nuca Lá na sua casa você tá lavando É mais fácil ainda de lavar a nuca Do que aqui, né? Mas aqui a gente sabe também, viu, gente? Lavar a nuca Então, ó Lava bem a nuca Tudo bonitinho, ó Bem enxaguadinho Beleza? Que legal O que aconteceu, Nayara? Me conte Olha isso Nossa Posso pôr a mão? Pode Olha, gente, verdade Por quê? Porque ela tem mecha na ponta do cabelo E normalmente quando a pessoa tem mecha na ponta do cabelo As escamas do cabelo ficam meio abertas Então o que nós vamos fazer agora? Na sua casa também Você pegou e levou uma máscara da Keune Pra usar na sua casa Então, o que que acontece? A máscara da Keune Você não pode pôr a mão molhada dentro Porque isso Você vê Ela dura de oito meses Certo? Agora a embalagem nova é essa Tá? Ela dura de oito meses a um ano A máscara Tá? Eu só tô usando a embalagem velha Mas é a mesma máscara, tá? Então, o que que acontece? Você vai usar uma azeitona Quer ver? Isso Só Nossa, só isso vai ser o suficiente Ó Ó É uma azeitoninha na minha mão Olha aqui, ó Certo? Isso é o suficiente Eu vou passar no cabelo dela Vocês vão ver Que vai ficar um nó cego Entendeu? Depois eu explico por quê Mas vamos voltar lá um pouquinho Que não pode pôr a mão dentro da máscara Não pode pôr a mão Porque se eu pôr a mão molhada Depois, aí no outro dia eu põe a mão molhada Junta fungo Entendeu? E o que nós não podemos ter Então sempre uma espátula Uma colherzinha de aniversário A colher do McDonald's é perfeita Já tem até a quantidade certa, tá? Então, ó Eu vou espalhar isso na minha mão Devagar Eu não vou esfregar Porque eu vou quebrar as partículas do produto E aonde que eu vou começar a espalhar essa máscara? Na ponta Porque essa ponta dela É que tá com problema Raiz é verde Então eu vou aqui, ó Ponta Ponta E começo a subir 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 E vou passando a mão aqui Mas a minha mão já tá limpa Eu só tô passando a mão por cima Pra isso aqui não ir dentro do cabelo dela Certo? Aí o que que eu vou fazer? Ó, o cabelo já começou a amolecer Mas ainda tá um monte de nó Percebeu que tá um monte de nó? Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse cabelo agir por 5 minutos Tá? Aqui no salão A gente deixa ele agindo com massagem Na sua casa Você vai Enquanto você lava a sua cabeça Você vai fazer isso aqui, ó Vai dobrar o cabelo E vai deixar aqui Parou 5 minutos Você vai deixar isso aqui no seu cabelo Aí você vai falar assim Nossa, meu cabelo com um pau de duro É isso aí mesmo Quando você usa produto de marca Ele vai ficar duro Sabe por quê? Porque assim, ó É... Se o seu cabelo amolecer fácil Como o produto de supermercado faz amolecer fácil Sabe o que ele tem dentro, Nair? Não, não sabe Água oxigenada Mentira Eles põem água oxigenada Dentro do condicionador ou da máscara Pra quando você passar imediatamente no cabelo O cabelo amolece imediatamente Certo? Se você tiver cabelo grisalho Você vai começar a ficar com o cabelo amarelo E você não entende por que o seu cabelo tá amarelo É porque você tá lavando com shampoo de supermercado Porque tem água oxigenada Entendeu? Então, aqui enquanto você tá no banho Esse produto tá agindo no seu cabelo E tá pegando aquela fumacinha Aquela quentura do banho Então, aí, o cabelo vai começar a amolecer E é muito interessante Porque quando você vai lavar o pé Que você abaixa pra lavar o pé Você tá com o cabelo assim Com a máscara lá Se abaixa pra lavar o pé Corre água cristalina no seu rosto Porque o que que acontece? O cabelo seu absorve Todos esses nutrientes que tem no shampoo Ok? Então, como não deu 5 minutos aqui Que nós estamos na televisão Eu vou soltar O cabelo dela ainda não amoleceu o suficiente Eu vou desembaraçar Tá? Essa água cristalina deve ser linda, né, chefe? É linda Eu falo que toda vez que eu falo isso Que corre água cristalina Me arrepia, sabe? Que delícia Porque é muito legal mesmo E isso daí ficar no, ó No seu Correndo no seu rosto Porque o cabelo, ó Tá bem difícil mesmo De desembaraçar Mas ele tem que ter uma pausa De 5 minutos Quando eu tiver essa pausa De 5 minutos Lá embaixo do chuveiro Você começa a tirar isso aqui Com a mão, ó Assim, ó Você faz assim com a mão Começa a abrir, ó Eu faço isso bastante Ó, não vai com o pente Vai com a mão, ó Vai com a mão Começa a abrir, abrir Tira os nozinhos com a mão Sabe por quê? Porque você vai danificar menos O seu cabelo Vai fazendo, ó Olha a minha mão, olha Olha a minha mão Entendeu? Ó, ó Olha aqui, ó Ó, você vai tirando Todo esse nó que tava com a mão Certo? Deu 5 minutos Deu 5 minutos Olha, o cabelo já amoleceu Certo? Que diferença É Aqui, ela está deitada Então, eu vou tirar leite da vaquinha Tá? O que é tirar leite da vaquinha, chefe? Aqui, ó Tira leite da vaquinha Ou se você quiser chamar de fitagem Vamos fitar o cabelo da moça Por quê? Porque a minha mão vai aquecer o fio do cabelo dela Aquecendo o fio do cabelo dela O que que vai acontecer? Fechar a cutícula do cabelo Entendeu? Então a gente vai fitando, tá? Isso aqui é fitar Aí você, na sua casa O que que você vai fazer? Você vai deitar o seu cabelo aqui do lado Tira leite da vaquinha Deita o cabelo do outro lado Tira leite da vaquinha Dá certo do mesmo jeito Como vocês podem perceber Eu não tô mexendo quase na parte de cima do cabelo Porque é virgem Então eu só passei um pouquinho de creme Eu tô dando prioridade Pras pontas dela Que tava muito, muito, muito seca Certo? E agora nós já vamos soltando Soltando, soltando Todas essas pontas Tá? E aí o cabelo já amoleceu Porque nós já fizemos Aqui no salão Enquanto a cliente fica A gente faz até um chiaço Na cliente Com massagem E a gente fita esse cabelo Elas chegam até dormir, né? A gente faz a massagem e tal Que não é o caso Que você vai fazer na sua casa Tá bom? Então daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês Esse cabelo pronto Agora você estando Deixando esse cabelo Cinco minutos O que que vai acontecer? Você vai enxaguar esse cabelo Com água abundante Entendeu? Então vamos supor Você quer o seu cabelo mais mole Você fita mais Tira mais leite da vaquinha Você quer o seu cabelo Mas não muito mole Tem gente que não gosta de cabelo mole Você fita menos Aí você vai achar Um denominador comum Daquilo que você gosta Tá? Sempre muito bem enxaguado No couro cabeludo Tá? E deixando ele normal Nas pontas Ok? Pessoal Então fica a dica aí Como lavar a cabeça Olha o cabelo Da nossa modelo Como está desmaiado E vocês viram a nozeira Que estava Tá? Então eu vou passar pra cadeira E secar esse cabelo E depois eu volto pra vocês Dando uma nova dica Outro dia Beijinho Tchau, tchau Façam igual, hein?